E aí E aí E aí É um capa 2 aqui A gente tem que sair daqui, primeira noite a gente tem que se virar, velho. Tem uma shotgun aqui, 12, capa 2 sobrando. É, pra capa 2 aí. Eu só achei a pistola. Eu tô de AK e mini. O DJ. Oi. Vem cá, tem uma SCARL aqui. Deixa eu dropar um pouco de balas aqui. Valeu. Let's get the fuck out of here. Bora. E o William tá lá dentro do... Da delegacia, maneiro. É, eu vi. Muito louco. Não, mas vamos se equipar e vamos atrás do boss. Tem ruínas agora, cara? Será? Ó o ruínas. É lá. Ah é, porque fechou fora de shelter. Ah é, porque fechou fora de shelter. Agora colocaram o freio de mão. Certo. Hum. Já tem zumbi brotando aí. Ai, fudeu. O Gordão entrou comigo aqui. Ai meu Deus. Caralho, o Gordão entrou aqui na casa comigo. Eita porra, eita. What? Cacete. Já foi? Opa, veio o M4. Peguei. Eu drovei meus caras aqui. É, eu tô tranquilo. Pra capa 3. Eu tô capa 3? Uhum. Beleza. Preciso de um colete também, que eu tô sem. Tem outro carro aqui ó. Pausar, aproveitar a gasolina. Vamo lá. Vamo lá. Uó, tá cheio de caras aqui velho. Cara, o William Gabriel comentou aqui ó. Último episódio de Walk Dead foi a maior queda de audiência da história da série. Caralho, sério? Aí, racoon, 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 racoon. Achou? Achei. Foda. Aeee, irada. Muito foda. Realmente tá foda na cabeça né, velho. Primeira noite vem direto pra RPG, cara. Mas isso é bom não. Vamo lá. Da hora velho. Ó, ó, ó. Zumbi pra caralho, vai. A gente sobreveu isso aqui com dois só. Com três é pra ser easy. E era segunda noite né. E tem a faca também. Já viu aí a faca? Não. É, tem a faca ali. Ó, o William tá ali em cima. O William tá ali em cima. Aí. Tá ali em cima, tá ali em cima. Caraca velho. Aí ele aí. Animal velho. Foda. Caralho. Eu não consegui. Caralho. Eu não consegui. Não. Eu vou pegar esse cast. Pera. Meniguinho também. Aqui em cima. Ah não, bicho. Merda. Tem a faca aí velho. Vinícius. Tchau. muito louco velho pega pega cadê o zumbi? quem está cuspindo em mim? estou parando aqui atrás o cara tem 8 balas de 556? é acho que eu tenho aqui para dropar cara estou sem mochila por isso que eu não estou conseguindo pegar pega uma mochila aí dropi aqui valeu vou tirar um pouco a slr estou precisando de mochila não não vi deve ter o luxo do cara lá olha o grandong aqui guardão levanta o braço tem um negócio aqui trocar saindo aqui vai fora essa é a primeira noite né entra o gordão aqui ficou bem feitinho né cara lembra bem né é pelo lá é então exato calma aí a gente vai recarregar aqui mano da hora vazar vamos ver nível 2 3 sei lá vai aparecer aqui mas por que que eles colocaram devil se não vai aparecer sei lá ai mochilou já pegou a tua eu vou pegar só preciso de munição de 762 eu drop aqui a de 556 por causa é gerado vamos vamos para o boss lá vamos lá para o boss vamos vamos acho que deixei umas balas aqui acho que deixei umas balas aqui não estou com muita bala também não só a escada ali vai para onde cara não subiu ai não não ah você quer aquela entrada de trás da que a Claire encontrou o Leon né alteriado rapaz só onde que está o boss o boss está nozinho cara vamos pegar o carro eita eita oh o turret is coming vamos voltar pegar o carro e vazar beleza para ai foque vai vai humm não tem gasolina né velho é os caras estão na escola faz meia hora velho ah fica mostrando no mapa né o boss agora que eu vi é parece o steering é onde o tyrant cai tem uma tem uns uns olha lá para ai para ai para ai para ai para ai para 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 ele já está lá eu já vou meter de SLR nele caraca que da hora velho eu vou na ombro que é a única que eu tenho velho amanhã tá não corre não não voando olha o Sam tá tankando lá que marca ele tinha ui que marca ele tinha guile Não fica de SLR, meu. Não pro outro, é outro boss. Cara, o meu... Você tem alguma munição de 9mm ou 7.2? É, eu não tenho muito não, cara. Tô com cento e pouca só também. Não sei se é bom de ir pro outro boss, não. Ó, pega aqui a M4, vou dropar todas as balas dela. Beleza. Os bichos chegando. Me dá a cobra que eu vou pegar... Me dá a cobra, me dá a cobra, me dá a cobra. Caralho. Eu vou pegar... AWM. Aí, dropou 7.6.2. Tem mais barulho que o 5.5.000, onde eu tô. Beleza. Alguém atirando na gente lá de longe, galera. Deita, 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 deita. 50, 50. Calma aí que tá dando pau aqui, caralho. 50 e no 75. Tem o 75 lá perto do guys. Flap layer, meu. Sai, cara. BDV. Estou ali atrás da árvore, estou ali atrás da árvore. Eu roubei um. Eu roubei um. Ah, é o zumbi, filha da mãe. Matei. Matei um lá. Boa. Estou usando heal aqui. Vamos, vamos. Putz, agora ficou muito escuro, não dá pra enxergar nada. Babaca, atirando na gente que a gente tá lutando no zumbi. Ó, pau no cu. Agora não dá pra enxergar nada. É. Estão aqui, ó. Boa, só. Ai, caralho. Eu tenho que me healar aqui. Deixa pra gente dar paciência. Olha, não dá pra healar. Morrer desgraça. Eita, o leaker. Laker, leaker, leaker. Caralho. Vamos ficar junto, mano. Nossa, do zumbi. É, tem um leaker aqui também. Tem muitos zumbis lá daí. Ai, meu Deus. Meu amigo. Escudo, escudo, escudo. Caralho. Tem mais leaker. Meu Deus. É, estão aqui comigo. Leaker. Caralho. Acho que agora eu consigo healar pelo menos. Caraca. Tem pegar munição, mano. Cara, tem um cara aqui Filho da puta, cara Tá arrombado aqui, morreu Eu acho que tem mais bala aí Caralho Tem gordão, tem gordão Merda Tem o Licker também Sai daqui, gordão Sai daqui, gordão Caralho Não, não, não Respeita É isso O cara já vai ter que voltar para lutar essa porra Aí, sobreviamos Boa Gordão aqui atrás No real Não, gente Quem foi? Quem foi? Boa Tô rilando aqui, gente Caralho Minha munição Sobrou 16 balas só, cara Tem algumas espalhadas aqui Tem muita no chão Tem aqui onde eu tô tendo o loot do cara aqui Cheio 5-5-5-6 Player no SE Derrubei Ah, morreu Direto Tem loot aqui, ó Caralho Caralho Preciso de munição Opa Feio isso aqui Ah, beleza M24 M24 aqui Ah, M24 Acho que realmente é melhor duas AR mesmo Aqui onde eu tô tem um loot, galera Ó, o Tyrant tá chegando aí Tem bala Tem muita bala aqui, ó Onde eu tô São dois loots do pessoal aí Vou usar um berico aqui Os caras tentando pegar a gente no meio da treta E morreram ainda Mas não faz isso, jogo Eu peguei e joguei fora a mameira Ele joga a minha arma inteira, velho Alguém quer berico-tico, alguma coisa assim? Eu aceito o berico Cara, eu tô bem Pera, vamos safe Bora Tá precisando de troca de colete, velho Agora você tá chegando É, vambora Tira a arma da mão e vai Os caras tentando ensinar a gente é engraçado Caralho, é melhor você ficar com uma AR que uma 12 Caralho, a gente tava com dois meia squad ganhando Você quer dizer como é que eu tenho que jogar isso aqui? Tem que pegar a 12 12 vai ser um lixo daqui a pouco, cara Como assim? Run Tem um carro da estaciona É, uns carros aqui lá né É, é o nosso Vai doer isso aí Tô vendo um cara correndo no W, 275 Squad Tá no safe já Na arvore Então não vamos fazer muito barulho até sair daqui Corre lá Beleza também Tô vendo Caralho, porque que não usou vantagem, brother? Sumiu Deve ter feito short cut pra uso do negócio Tem um player aqui, coitado Tem um lá no 275 ainda, ô Nossa Lá perto daquela torrezinha lá Eu tô vendo lá Tá meio longe hein Lá em cima Tá indo lá pra torre, não sei bem pra que Sumiu o render de tecido Fazer a mesma coisa comigo Tava mirado nele e deu nada Merro também Tá lá, ele tá na 260 Tem um cara na 260 ainda Paradinho Nossa Nossa Você quer outra? Ele tá mirado esse aí Caraca velho Ai caralho galera Aqui na minha frente Aqui na minha frente Beleza Corre, corre, corre Não vai me matar Que filho da puta velho Que filho da puta velho Aonde? Não era pra avançar, cara? Nossa, o cara voa A gente tava fazendo, tinha que esperar O cara tancou tudo É Foi pra direita aí Deixa eu ver São dois hein Será que ele entrou aqui Eu dava no skipinho? Impossível Quando eu vi ele passando Consigo puxar a granada Eu acho que tá aqui Eu acho que eu vi ele Tá, ele tá ali dentro Me derrubei Tem mais um Tem outro, outro aí Os dois tão aí Filho da puta aí Morre desgraça Seu lixo Mendigo de kill, cara Fala pra caralho aqui Ô guys hein Tá bem do lado aqui Mas não sei se tá tomando gás aí Agora eu tô com Hã? Não sei se tá tomando gás aí Não Tô usando o berico aqui Caralho, é bom vocês trocarem pra silenciador Sério? Eu nem tenho lá Caralho Ah não Eu vou trocar Os caras tão aqui É, tá na nossa frente Aí no Tá aí na Na moitinha Na moitinha Naquela zumbi, beleza Na moita? Tá ali Tá atrás Atrás do muro ali Derrubei Boa Vamos avançar aqui ô xeiro Vamos Tô vendo aqui na direita que tem mais gente Tem um cara derrubado, é que você derrubou? É foi, é que eu derrubei Beleza Nossa, mia ele muito agora mais Moio Boa Granada com 4, tá? Tá Ah tá, beleza Tinha que puxar a clara e não consegui O gás? É o gás Ó ali, ali, ali Derrubei Ó o outro Morreu Boa Agora corre cara Tô na casa Tô na casa Na casa Na casa eu vou atrás dela Saiu Tá aqui, tá aqui Derrubei Caiu Vou carregar a arma da DJ Falta um só hein Ah é? Ó Andar juntos aí Tá aqui Esse puto na casa também não? Então Acho que não Porque ele era de outro time né Então Pô, tá deitado na moitinha aí cara É Umas negativas aqui Vai que Então tá fechando agora Vai ter que aparecer Não, é, cadê? Moitinha, fala aí cara Moitinha, moita Moita, moita Moita Ele quis vir com gás Só que ele errou o time Mandou bem, mandou bem Tchau 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 Tchau